Vamos acionar agora a Camila Rodrigues ao vivo, aqui no Balanço Geral. A Camila Rodrigues está onde agora, Camila? Estou no Festival de Costela. E o cheiro aqui, Aloares, eu vou falar pra você. Se tivesse como a gente transmitir cheiro pela televisão, ia estar todo mundo aqui já, preparadíssimo pra comer. Mais uma missão difícil nessa minha vida de repórter, que é o quê? Pra você mostrar todos esses pratos aqui, alguns lanches feitos de costela e a própria costela no fogo de chão, no bafo, cozida, tem pra todos os gostos aqui. É a primeira vez que esse evento está em Goiás, aqui sendo realizado em Aparecida de Goiânia, no estacionamento Aparecida Shopping. A entrada no evento é de graça, é um espaço pet-friendly, ou seja, você pode trazer seu bichinho de estimação também. E você pode vir a partir das 5 horas da tarde de hoje, que vai estar aberto. Eles já prepararam pra gente, de forma antecipada aqui, pra gente mostrar, pra dar esse gostinho aí, colocar água na boca de vocês. E aí quem é a organizadora desse evento maravilhoso, cheiroso e saboroso é a Lilian de Paula, que está trazendo pela primeira vez esse evento. Por que escolher Aparecida de Goiânia? Por que escolher Goiás? São várias edições já, rodaram o Brasil todo já, né Lilian? Boa tarde pra você. Boa tarde, como você disse, são várias edições. Nós já fizemos Rio, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Goiânia. A gente só estava esperando uma data pra vir. Então a gente está muito feliz de trazer o evento aqui pra Aparecida de Goiânia. E a gente espera o público aqui, a gente espera, porque os expositores vieram de longe, viu? Tem gente aí que viajou aí 24 horas, a gente viajou 14 horas, 12. Então assim, ó, vem pra cá que tem muita coisa boa, como você disse. Agora eu quero que você mostre pra gente o que é cada coisa aqui, pra gente passar vontade, principalmente no nosso apresentador. Vamos mostrar pra pessoal aqui de casa o que a gente tem aqui de costela. É, aqui como você estava já falando, falou muito bem, nós temos a costela de chão, a costela defumada, a costela no bafo e a costela com mandioca. E a gente também tem o pastel de costela, a gente tem crepe de costela, a gente tem um lanche, um burger de costela, nós temos espeto de costela. Então é costela pro evento inteiro. Inclusive esse aqui é o espeto, ó, o Loares, tô aqui pertinho aqui do hambúrguer também. Tem o espeto de costela, mas também tem o espeto de outras carnes também, tá? Outras proteínas também pra todos os gostos, né, Elie? É bom você ter falado isso. Nosso evento, ele é totalmente familiar, então a gente quer que todos venham e se alimentem dentro do evento. E é um entretenimento bem interessante, porque a pessoa vai sentar, vai comer, vai curtir, vai conversar e escutar uma boa música. Como você estava falando, a gente tem a costela no bafo, e temos arroz carreteiro, feijão tropeiro, baião de dois. Temos uma novidade que a gente trouxe aqui pra vocês, que é o búfalo no rolete, que é uma carne sensacional, é uma carne mais magra. Então pra quem não gosta muito de gordura, a gente tem o búfalo aqui que é legal. Como eu disse que é um evento familiar, ah, eu não como carne vermelha, legal, vem pro evento, porque a gente tem aí a carne suína, temos frango, então temos a galinhada, que é uma tradicional, que sempre nos acompanha também. Aí você falou do burger, nosso burger, ele é de costela com 200 gramas, olha que delícia, né? Que grande. E olha o tamanho, eu até perguntei pra ela, Luarez, como é que faz pra comer, porque eu já fiquei pensando, nossa gente, como é que a gente morde isso aqui, né? Ela falou, ah, a gente come com garfo e faca. E aí eu vou experimentando aqui, né, nessa minha difícil missão, vou entregar o seu microfone, o microfone pra você, por favor, e eu vou começar experimentando esse aqui, aí você já vai me falando o processo de demora, e esse daqui é qual? Essa daí é a costela no bafo, ela tá aí no fogo já faz umas 5 horas, o processo é 8 horas, mais ou menos, né, que é que vai estar preparado pras 17 horas. Então nós temos lá um prato que é o feijão tropeiro, arroz carreteiro, aí essa daqui é a carne de búfalo, pra você provar, pra ver se é boa. Quanto tempo é essa? É, ela vai aí de 8 a 10 horas, né, é 8 a 10 horas. E tempero? É, esse é um tempero especial aí do chefe, que ele não passa pra gente não, viu? E aí nós temos também um pão com linguiça, pão com pernil. Como nós somos de muito longe, então os expositores, alguns chegaram de madrugada, outros chegaram hoje cedo e ainda estão preparando pras 17 horas, entendeu? Então algumas coisas ainda não estão na mesa, nossa mesa é bem farta, então falta bastante coisa aí, ó. Eu vou tentar aqui cortar o hambúrguer aqui, porque não tá comendo muito. É, senão eu vou te ajudar. Senão eu vou derrubar um negócio que tá bonito, mas ó, eu peguei um pedacinho. Maravilhoso esse. Aí nós temos os espetinhos, né? Licença. Hum! Ó, já tá tirando o microfone da minha mão. Esse aqui do hambúrguer é difícil de comer e aí o pessoal faz o quê? Derruba ele e come com garfo e faca. A maioria sim, alguns conseguem apertar e ir mordendo. E fazem competições, às vezes tem umas coisas bem legais. Agora esse aqui, eu quero chamar a atenção de vocês, Lilian, aqui explicar pra gente por quê. O pessoal tá vendo assim essa crosta mais escura, mas isso aqui não é queimado, né? Isso aqui tem todo um sabor especial de árvore frutífera. Como é que é isso? É isso mesmo. Quem olha assim e fala, nossa, tá queimado. Mas não é queimado, tá? Ele é defumado na lenha frutífera, como você falou, aí é uma lenha de amora. Então fica um sabor diferente. Ele fica numa churrasqueira ali também por volta de 10 horas, defumando até estar pronto pra ser servido. E aqui a gente tem? A costela de chão. É aí a famosa costela de chão, que o chefe vai mostrar pra vocês ali e já vai te dar pra provar. E aí também a gente tem, ó, o Loares, o torresmo de rolo, né? Isso, o torresmo de rolo. Não pode faltar. Então tem algumas estações aqui que tem o torresmo de rolo. Nós temos, como você tá provando, a costela de chão, que tá aí desde as 6 horas da manhã. O pessoal chegou ontem. Muito macia, maravilhosa. Então isso, vem pra cá, pessoal. Ó, tem a galinhada. Galinhada, nós temos churros de 30 centímetros, que não está aqui ainda, tá sendo preparado lá. Como eu falei, é... Volto a dizer, foi tudo muito rápido e a gente vem de muito longe, né? Então o povo tá em processo de preparar pra abertura das 17 horas. Olha, difícil escolher o meu preferido. Mas essa daqui tem um sabor muito especial, que é essa da crosta com árvore com a lenha frutífera, viu? Tem um sabor muito especial, muito marcante também. Gostei de tudo. E agora, Loares, vou devolver pra você, porque esse vai ser o meu almoço de leve, basiquinho. Pra você aí de casa que se interessou, vem aqui pro Aparecida Shopping, no estacionamento. A entrada no evento é de graça, a partir das 5 horas da tarde. O evento segue até domingo. Hoje e amanhã, abertura às 5 horas. No sábado e no domingo, aberto também pro almoço. Ou seja, traz a família toda, pode trazer o animalzinho de estimação também, que tá muito gostoso. A área kits também, isso aí a mãe adora, eu por exemplo, adoro. Então traz todo mundo, vem experimentar o Loares, porque tá gostoso demais. E tem a parte da sobremesa, como ela disse, que daqui a pouco, depois do meu almoço, aí eu vou pra sobremesa. Beijos! É, fica a vida difícil, né, Camila? Vida muito difícil a sua. Obrigado, Camila, um abraço aí. E o meu almoço hoje só deve rolar lá pra 6 horas da tarde de hoje, porque graças a Deus, né, não vamos reclamar de nada. A vida tá cheia, a agenda tá cheia, muito trabalho. E às 6 horas da tarde eu vou almoçar. Não vai ter isso não, mas vai ter uma carne esquentada de ontem, o jantar de ontem. Obrigado, viu Camila?